Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Nunes, da página Memórias Cinematográficas, e hoje eu vou estar falando para vocês sobre a Cléudia Verberena. Mas, afinal, quem é a Cléudia Verberena? Ela é um nome meio esquecido, justamente, na história do cinema brasileiro, porém, importantíssimo. Cléudia Verberena é simplesmente a primeira mulher cineasta do Brasil. E é dela que nós vamos falar no vídeo de hoje. Cléudia Verberena é o nome artístico de Jacira Martins da Silveira. Ela nasceu na cidade de Amparo, no interior de São Paulo, em 27 de junho de 1904. E, aos 15 anos de idade, ela foi mandada para estudar em São Paulo. Ela era bem nascida, ela era de uma família tradicional. O pai dela era um imigrante português, a mãe dela era de Amparo. E ela foi mandada para São Paulo, para além de estudar, ela aprendeu piano, bordado, costura. Ela estava sendo preparada para ser uma moça de sociedade, como as meninas bem-nascidas da época. Só que a pequena Jacira não queria isso para ela. Ela não queria, simplesmente, ser uma dona de casa da sociedade paulista. E, em 1919, ela vai conhecer o César Milani, que também era do interior de São Paulo, era filho de um rico fazendeiro e estava em São Paulo estudando medicina. Eles se conhecem num baile, se apaixonam, começam a namorar, e logo se casam. E os dois adoravam o cinema. Tanto que um dos presentes de casamento que eles ganharam foi uma câmera cinematográfica, o que, na época, custava uma pequena fortuna no Brasil. E eles começam a tecer planos de produzirem cinema. Eles queriam trabalhar com cinema, estrelar filmes, queriam ser astros de cinema. A Jacira, então, adota o nome artístico de Cléodio Verberena. Ela tem alguns nomes artísticos antes, mas ela vai ficar conhecida como Cléodio Verberena. E o César Milani adota o nome de Laez Macrani, um nome internacional, mas que, na verdade, é um anagrama de César Milani. Em 1922, o César Milani recebe uma pequena fortuna numa ação trabalhista de uma empresa onde ele trabalhava. E, com esse dinheiro, ele e a esposa resolvem pôr em prática os planos de criar uma indústria cinematográfica, de produzirem cinema. E eles criam a Épica Filmes, em São Paulo. E, em 1929, a Cléodio Verberena começa a dirigir o filme O Mistério do Dominó Preto. E esse filme vai ser o primeiro filme dirigido por uma mulher no Brasil. Não só isso. Vai ser o primeiro filme dirigido por uma mulher em língua portuguesa. Já que, em Portugal, somente em 1945, a Bárbara Virgínia se tornaria a primeira realizadora, como eles chamam as diretoras em Portugal, quando ela realizou o filme Três Dias Sem Deus, muitos anos depois da Cléodio Verberena. O filme até recebe bastante publicidade nas revistas cinematográficas da época. Mas é uma pena, porque os jornais tratam sempre a Cléo como uma figura delicada, feminina. Sempre comentam como ela é bonita, como ela é vaidosa, como ela gosta de flores. Comentam sobre a maquiagem, o cabelo dela. Jamais publicaram uma foto dela com uma câmera de cinema, por exemplo. Geralmente só publicavam retratos posados dela, exaltando a beleza de Cléodio Verberena e falando pouco do pioneirismo dela como cineasta. Infelizmente, hoje o filme está perdido. Não se sabe o paradeiro dele. A Cinemateca Brasileira nunca recebeu uma cópia dele em depósito. A família da Cléo também não sabe o paradeiro do filme. Então, não é possível analisar o filme. Mas, pelas revistas da época, a gente consegue saber um pouco da trama. Era um filme de carnaval. A Cléo era a protagonista. Ela interpretava uma personagem chamada Cléo. E é um filme de mistério. Ela é uma mulher envenenada em um baile de carnaval por um homem vestido de dominó preto. Por isso o título, Mistério do Dominó Preto. E o Virgílio, o personagem Virgílio, que é um amante dela, ela é casada, mas o Virgílio é um amante, encontra ela envenenada, tenta salvar ela, mas ela acaba falecendo. Olha o spoiler. E ele tenta investigar quem matou a amada dele. E esse personagem Virgílio é interpretado pelo Les McHoney, ou César Milani, o marido da Cléo de Verberena. No elenco, a gente ainda tem o Rodolfo Maier, que depois viria a se tornar um dos maiores atores do Brasil. Mas o filme não foi muito bem sucedido. Ao que parece, ele nem chegou a ser exibido no Rio de Janeiro, que era a capital federal. Só se tem registro que ele tenha sido exibido em São Paulo e em Curitiba. Ele foi lançado em 1930 e ele ainda era um filme mudo. Só que desde 1927, o cinema já era falado. O Brasil, desde Acabaram Seus Otários, em 1929, já fazia filmes falados também. Então o público não queria mais ver filmes mudos e o filme acabou sendo um grande fracasso. Causou um grande prejuízo para a família. Eles acabaram perdendo praticamente tudo que eles tinham. Tiveram que vender propriedades, as joias da Cléo, para tentar cobrir o rombo. Para tentar pagar dívida também, ela vai fazer teatro. Ela faz duas peças em 1931, chamadas Sorriso de Mulher e Setas de um Cupido. Ela recebe boas críticas pelo trabalho. E ela recebe convites para atuar em outros filmes. Afinal, ela tinha muita publicidade em torno dela. Ela era a Cléo de Verberê, a primeira cineasta brasileira. Ela, com um diretor chamado Pliny Ferraz, começa a filmar um filme chamado A Canção da Felicidade, que depois se passa a chamar A Canção do Destino. Ela ia ser a protagonista, mas o filme nunca é concluído por falta de verba. O cinema brasileiro nessa época tinha grande dificuldade. Ainda tem até hoje, mas nessa época era muito complicado. E ela anuncia que ela vai dirigir e estrelar junto com o marido um novo filme chamado Melodia da Saudade. Isso também em 1931. Só que eles também nunca terminam esse filme. E esse filme que seria falado nunca é concluído. Em 1931 também, a Carmen Santos, que era uma atriz brasileira muito famosa, e que também era produtora, e mais tarde viria a se tornar diretora também no Brasil, outro nome muito importante para a história do cinema brasileiro, ela começa a filmar Onde a Terra Acaba, dirigida pelo Mário Peixoto. O Mário Peixoto tinha dirigido O Limite, que é um dos filmes mais importantes da história do cinema brasileiro. e ele começa esse novo projeto com a Carmen Santos. E a Carmen convida a Cleo para ter um papel no filme. Só que as filmagens atrasam, eles vão filmar numa ilha, dá muitos problemas com o tempo, com as locações. E a Carmen Santos briga com o Mário Peixoto, e o Mário Peixoto é demitido. Como eles já tinham gasto muito dinheiro, e a Cinédia vai ter que reiniciar todo o filme, o filme então é totalmente gravado em estúdio, na Cinédia, dessa vez dirigido pelo Otávio Gabos Mendes, que é pai do Cassiano Gabos Mendes, a gente fala do Cassiano por aqui mais tarde, só que a Cleo de Verberena não é contratada para trabalhar na Cinédia. E a Carmen Violeta acaba ficando com o papel que seria dela, Onde a Terra Acaba foi lançada depois, já sem a Cleo. E o último trabalho da Cleo para o cinema é como roteirista do filme Casa de Caboclo, também de 1931. Em 1932, história em São Paulo, a Revolução Constitucionalista. E o César Milani vai lutar pelo Exército Paulista. E a Cleo está no Rio, ela estava filmando Onde a Terra Acaba, Onde ela acabou não participando. E o César Milani acaba sendo morto na Revolução em 1935. Aí a Cleo, já desiludida com o cinema, ainda com o prejuízo enorme, vende a produtora, vende o equipamento, nunca mais trabalha no cinema novamente. Ela vai se casar novamente em 1946, com um diplomata chileno, só que o casamento dura muito pouco, ele morre de um ataque cardíaco, em frente à Embaixada do Chile, no Rio, em 1956, e depois ela nunca mais volta a se casar, e nunca mais volta à vida pública. E embora ela seja a primeira cineasta brasileira, ela desaparece da história do cinema brasileiro. Em 1977, a produção do programa da Hebe chegou a tentar entrar em contato com a Cleo. Eles queriam resgatar a história dela no programa, só que já era tarde demais. A Cleo de Verberena faleceu aos 68 anos de idade, em 6 de outubro de 1972, na cidade de São Paulo. Além da Cleo de Verberena, a gente vai destacar aqui alguns outros nomes de mulheres pioneiras no cinema brasileiro. A primeira delas, Doralice Lundgren, é um nome ainda mais injustiçado que a Cleo. Em 1930, ela vai para a Alemanha, e ela adquire algumas câmeras cinematográficas, e ela acaba se tornando a primeira cineasta brasileira a dirigir documentários. Ela vai filmar as tribos indígenas do Xingu. Ela morre muito cedo, precocemente, e sabe quase nada sobre a carreira dela, sobre a obra dela, e eu não consegui encontrar nenhuma fotografia dela nos jornais da época. Depois nós vamos ter a Carmen Santos, que é uma grande produtora de cinema. Ela inicia a direção de muitos filmes, mas ela só vai conseguir dirigir um único filme que ela vai exibir nos cinemas, chamado Inconfidência Mineira, em 1948. Antes dela, temos a pioneira Gilda de Abreu, que era uma estrela do cinema brasileiro. Ela era atriz. Muitas cineastas foram atrizes anteriormente, como a Gilda de Abreu. E ela dirige alguns filmes, inclusive em 1945, ela dirige O Ébrio, estrelado pelo marido dela, Vicente Celestino, que foi um grande sucesso de bilheteria da época. As pessoas ainda lembram do filme. Antes de encerrar o vídeo, ainda preciso destacar dois nomes. A Tânia Simões e a Jovita de Almeida. Em 1952, elas fundam uma empresa cinematográfica, A Terra do Brasil, que era formada só por mulheres. E elas começam a dirigir o filme Estrada da Vida. Só que por questões financeiras, elas também nunca conseguem concluir o filme. E é a única experiência cinematográfica delas. E apesar de algumas dessas pioneiras cineastas brasileiras não terem tido uma carreira muito bem sucedida, a história delas é muito importante para a história do nosso cinema. Porque elas abriram as portas para as grandes cineastas que nós temos hoje. Como a Cátia Lundia, a Ana Maria Magalhães, a Adélia Sampaio, a Carla Camurati, a Petra Costa, que acabou de ser indicada ao Oscar. E várias outras aqui, que seriam até indelicados eu listar, porque senão eu vou acabar esquecendo muitas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu deixei aqui um pouquinho da história da Cláudia Verberena, bem resumido. Ela é um nome extremamente importante. Conheçam, prestigiem, falem o nome dela, resgatem o nome dela. E se gostou, comenta aqui embaixo, deixe uma sugestão. Se você tem mais informações, comenta, entre em contato, dê o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal para a gente poder estar trazendo novos vídeos, falando novas histórias, outras curiosidades sobre a história do cinema para vocês. Sigam a gente nas redes sociais. está aqui, está na descrição. E acesse o nosso site, www.memoriacinematograficas.com.br Tudo junto, sem acento. Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.